Eu vou ter que sacar essa barba, vou dar uma mudada aí no visual pra ver se não ocorre mais essa confusão que aconteceu Brincadeiras à parte, é claro que agora brincar é tranquilo né Gabriel mas eu queria que você falasse um pouquinho, contasse como é que foram aqueles momentos ali logo que você recebeu o cartão vermelho sem ter nem participado da jogada teve um momento que você chegou a sentar no chão ali acho que o grau de injustiça talvez foi mesmo de revolta naquele momento né Sim, no momento que o Thiago veio na minha direção e acabou dando o cartão amarelo e depois o vermelho eu até tentei manter a calma porque eu tinha certeza absoluta que ele ia voltar atrás do lance que outras pessoas iriam ajudar ele pra tomar a decisão até o time ali se revoltou, não, não foi eu o Michael, foi eu que fiz a falta foi eu que fiz a falta, eu que preciso levar o cartão amarelo e não o Gabriel mas ele bateu o pé e não mudou de decisão foi até um momento que eu não esperava realmente que ele iria continuar com aquela decisão absurda que foi até porque eu estava muito longe do lance, eu estava a 2, 3 metros do lance então é um erro realmente grave, mas até falei ontem, o Thiago é humano também, pode errar mas ele nos prejudicou, isso a gente também não pode falar o contrário aí até acabei depois sentando no gramado, falei não, daqui eu não vou sair porque eu não vou ser expulso não vou prejudicar minha equipe, até então nunca havia sido expulso na minha carreira primeira vez que aconteceu isso, até tinha um cartão amarelo na partida mas várias partidas na minha carreira também tomei o cartão amarelo no primeiro tempo e consegui jogar a partida toda de maneira tranquila sempre mantendo o meu estilo de jogo então eu, depois que foi cair minha ficha, na hora que eu fui saindo de campo que eu falei, pô, ele não vai voltar atrás, ele tomou a decisão ali e ninguém o ajudou aí que foi que eu até esbravejei um pouquinho, chutei o chão depois fui, chutei a placa de ferro lá até peço desculpas pelas pessoas que estavam ali, até da imprensa, tudo mas foi um momento mesmo que eu estava um pouco indignado com a situação Gabriel, boa tarde, a gente está ao vivo no Panária boa tarde eu queria que você falasse um pouco como é a sua relação hoje com jogadores do Palmeiras que foram seus companheiros se vocês ainda têm amizade porque dentro de campo a gente viu um clima muito tenso, isso é normal mas mesmo fora de campo, o Tietchan fez alguns comentários em redes sociais não sei o quanto você chegou a ver, como é que é a sua relação com eles? não, relação tranquila como eu sempre venho dizendo, eu defendo o Corinthians então, amizade à parte, negócios é outra coisa eu estou aqui, estou no Corinthians, vou defender a camisa do Corinthians com residentes como eu sempre fiz e nós vimos a rivalidade que é não é para ontem sempre teve essa rivalidade, esse jogo pegado, esse jogo troncado nesse clássico, ainda mais no clássico centenário que vai entrar para a história e isso daí, minha relação com as outras pessoas lá com os outros jogadores é uma relação totalmente profissional e como eu disse, estou feliz aqui meus companheiros hoje de equipe aqui no Corinthians e estou muito feliz Gabriel, a arbitragem no Brasil é uma vergonha lamentável, os erros acontecem, erros grosseiros o que mais irrita o jogador? quer dizer, o Thiago ontem foi, além de ter errado foi arrogante, prepotente ele teve a informação de que errou e não voltou atrás por que você acha que ele fez isso? e o que irrita mais vocês no comportamento desses juízes brasileiros? é, realmente complicado, né? falar disso daí até falei que o Thiago é humano que pode errar, tudo mais da maneira que foi, né? então, eu até no momento não sabia que alguém teria avisado ele que não foi eu que fiz a falta e depois que eu fiquei sabendo eu fiquei mais indignado ainda mais puto ainda porque você acaba prejudicando a equipe e é um jogo que um derby, um clássico de uma grandeza, de uma responsabilidade muito grande pra nós e a gente sabe o quanto que é difícil jogar com um a menos então foi uma uma irresponsabilidade muito grande mas ele assumiu assumiu a culpa falou eu falei Thiago, volta atrás, cara volta atrás vai ser pior pra você não foi eu que fiz a falta é é normal errar mas volta atrás não me expulsa ele falou não foi você eu acho que foi você e tô te expulsando e depois ele viu e acho que ele se arrependeu Gabriel, fala pra gente da decisão do tribunal de tirar de tirar essa essa punição esse cartão você tem condição pra um jogo importante contra o Mirasol e do Mike eu gostaria de saber o seguinte a respeito desse momento que você viveu ontem você praticamente apareceu como surpresa no time na véspera do jogo o Carilli colocou você e de um modo geral pra crítica o time todo foi muito bem no sentido de marcação e você foi um dos melhores jogadores em campo o que representa você surgiu no Corinthians foi pra ponte volta no Clássico contra o Palmeiras e joga a partida que você jogou ontem primeiro da da suspensão fiquei feliz até esperava isso porque foi uma situação realmente absurda então tô preparado pra jogar vamos ver o que o Fábio vai armar a equipe pra enfrentar o Mirasol sabemos que é uma decisão também porque é uma equipe que vem muito bem no campeonato uma surpresa que vem fazendo grandes jogos então temos que trabalhar muito forte pra entrar concentrado e fazer uma grande partida bom cara ontem vivi um momento cara mágico eu já tinha jogado na arena uma Libertadores onde pra mim foi um sonho realizado e jogar um Dermi como esse indescritível fico muito feliz porque eu saí daqui falando que iria voltar e queria voltar mais experiente esse era o meu objetivo quando eu fui pra ponte claro respeitei a instituição fiz o meu melhor lá e poder voltar num clássico como esse uma partida como essa nessa atmosfera acho que é um sonho de todo jogador que nasce aqui no Corinthians todos os jogadores da base pensam assim sabe que é um clássico diferente todos os clássicos são importantes mas o Palmeiras tem algo a mais então pra mim foi um sonho realizado mais um deles e fico feliz pela partida que não só eu mas como todo grupo fez tinha uma pressão muito grande em nós e correspondemos à altura queria saber de vocês se vocês acham que os jogadores e a comissão técnica do Palmeiras podiam ter tomado outra atitude no lance ter tido outro comportamento ou é ou é só um sonho ter esse comportamento de que não, olha o juiz errou mesmo pra eles e tal vamos mudar isso aí e outra coisa queria saber do Gabriel não sei se você viu se o Vitor gravou um videozinho já pedindo desculpa pro Pablo e tal e tentando diz que nem dormiu por causa de toda a confusão o que você acha disso? Bom cara acho que se o árbitro não conseguiu analisar com certeza acho que nem todos os jogadores do Palmeiras conseguiram ver mas alguns viram a comissão estava em frente ao banco deles não sei cara acho que é dignidade acho que como o Tite passava aqui e falava o Fabio fala isso constantemente é leal acho que o jogo seria diferente se fosse poderia ser mais bonito eles falaram que a gente se retrancou a gente fez o nosso jogo talvez se tivesse 11 contra 11 não precisava fazer isso acho que vai na cabeça de cada um cada um tem sua consciência graças a Deus a gente foi recompensado com a vitória eu vou na linha do do Maicon a gente sabe ainda que o futebol brasileiro ainda tem ainda mais um clássico essa questão um jogo zero a zero até pra pra parte do adversário falar alguma coisa fica um pouco pesado ainda pela cultura que nós temos ainda no futebol então não culpo eles também por nada disso acho que o erro maior também foi do árbitro e foi da do quarteto ali que estava que estava na partida que não tomou nenhuma providência mas isso como o Maicon falou a equipe foi guerreira demais deu gosto de ver o Corinthians jogar no segundo tempo fechado e sabendo jogar maduro supriu a ausência minha em campo cada um correu um pouquinho a mais a torcida inflamou de uma maneira que ainda esse ano não havia acontecido e nós vimos aí que eles estão do nosso lado sempre e vão fazer a diferença pra gente então foi maravilhoso foi dos males que veio pro bem do Corinthians fomos premiados com o gol do Jô também que trabalhou e fez o gol no final entrou e fez o gol não só o Jô mas a equipe toda saiu recompensada e fortalecida de ontem tá aí então a entrevista coletiva do Michael e Gabriel jogadores importantes personagens do jogo de ontem porque o Michael fez a jogada do lance do gol do Jô e o Gabriel o personagem porque foi expulso erradamente e era pra ter sido o Michael na jogada pra tomar o cartão amarelo mas você viu ali na entrevista coletiva os dois estavam com uma máscara de um lado do outro assim a máscara de carnaval a gente tá pertinho do carnaval o carnaval começa nesse sábado são máscaras que eles entraram pra entrevista coletiva a gente vai recuperar a imagem do início da entrevista coletiva eles entraram com as máscaras de cada um com o rosto de cada um trocadas pra fazer uma brincadeira aí que o Arthur Thiago Peixoto aí na imagem inverteu os rostos e acabou dando o cartão errado para o Gabriel segundo o cartão amarelo e na sequência o da expulsão então o Gabriel é o da direita no vídeo com a máscara do Michael e o Michael com a máscara do Gabriel pra ficar aí no bom humor pra dizer um pouquinho sobre a entrevista coletiva dos dois corintianos bom